Salve, salve rapaziada, sou eu aqui de novo, Marcelo Carvalho, sejam todos muito bem-vindos E vamos para o segundo vídeo, o terceiro vídeo da série que a gente está fazendo Mas antes de começar, se você não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação para sempre receber o vídeo novo E se não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo Eu vou colocar um cartezinho aqui, você vai lá no primeiro vídeo, assiste lá e vem acompanhando Para você poder entender esse vídeo aí, beleza? Agora se você assistiu, vem comigo que eu vou dar uma explicação aqui agora Sobre as tubulações aí e alguns conselhos aí que a gente pratica em campo, tá? Se ficar alguma dúvida, escreva aí e faça questão de responder, beleza? Então vamos lá então Pessoal, é o seguinte, eu 18.000 BTUs aqui O aparelho do ar-condicionado Eu decidi Pelo projeto colocar a condensadora aqui A condensadora vai ficar aqui Até para ajudar aí na A ideia E a minha evaporadora vai ficar aqui Beleza? Vou fazer a medição de conto que eu vou gastar aqui E vou colocar um obstáculo aqui, ó Para a gente ter uma Uma ideia aí Beleza? Você tem a opção de passar a tubulação tanto pelo chão como pelo teto Nesse caso aqui a gente vai passar pelo teto, tá? Então beleza A primeira recomendação que eu dou para vocês Fez a medição Vai passar as duas tubulações juntas Eu coloco o isolante térmico E passo a fita PVC Mesmo que seja interna Mesmo que não vai ficar Para ter uma proteção extra maior E também passo o conduite, tá? Eu passo o conduite nesse tipo de instalação Por quê? Se der algum problema Na minha instalação elétrica, né? Na minha comunicação Entre a evaporadora e a condensadora Eu posso tirar esse cabo E colocar um novo cabo ali com guia, né? Então é muito mais fácil Colocar o conduite Do que passar o O fio junto Enrolado com a tubulação Eu prefiro dessa forma Alguns fazem diferente Mas essa eu acredito que é a melhor maneira aí Para eu ter transtorno Então eu vou vir com a tubulação aqui São as duas Aqui eu vou ter que fazer um desvio Até chegar aqui na evaporadora Eu vou explicar aqui Esse é o segundo E o conduite eu passo junto Você aqui Que é o proprietário do imóvel Vai fazer esse tipo de instalação Eu não recomendo você Aproveitar o seu pintor O seu pedreiro O seu eletricista Para fazer a infraestrutura Do seu ar-condicionado Primeiro Que eu acredito Que cada um tem o seu ramo Então eu Te aconselho A você contratar Uma pessoa especializada Tanto desde o começo Até o fim Até a instalação do aparelho Por quê? Essa pessoa Quando fizer essa instalação Ela vai fazer com carinho Porque é ela que vai instalar o aparelho Então ela vai ter todos os cuidados Ela vai saber Para onde foi feito o projeto Como as tubulações estão passadas E não vai ter problema nenhum Quando você coloca o seu pintor O seu eletricista Ou seja, quem for Até você mesmo Queira fazer isso Não vai dar certo Você não tem experiência De manejar Os tubos aqui Nessas curvas Você não vai ter os aparelhos A mola O curvador Para fazer essas curvas Então Um amassado Que você der nesse tubo Acabou o seu ar-condicionado Ele não vai ter rendimento Você vai gastar energia E está riscado Você danificar o seu aparelho Além de você ter Tudo feito A sua obra Você vai ter que quebrar tudo Para poder sanar Um erro Que foi No início da sua obra Tá Então Passada a tubulação aqui Feita essa curva Que tem que fazer Primeiro você não pode Furar cinta Nem coluna Principalmente em prédio Tá Você é riscado Tomar multa aí De 50 mil reais Se um condomínio Pegar um técnico Furando uma cinta Furando uma coluna Até o vizinho Te entregar E primeiro Que não Foge da norma Aí você fazer Esse tipo de coisa Tá Não recomendo ninguém A furar uma cinta E vai passar uma tubulação Dessa É muito perigoso Tá pessoal Então Vamos lá Passando o cabo A primeira coisa Que eu recomendo Para você Principalmente Os ar-condicionados Convencionais Acabaram Os fabricantes Não fabricam mais Só tem ar-condicionado Inverto Então Na passagem aqui De cabo Eu recomendo Você deixar Uma quantidade De cabo Sobrando aqui E na evaporadora Sobrando Sobrando A condensadora A condensadora Aqui Aqui é o aparelho De ar-condicionado As tubulações De fábrica Ela vem para cá Tá Então eu de frente Para a evaporadora Aqui A tubulação A tubulação Vai entrar por aqui Tá legal Ela entra por aqui Então no aparelho E eu de frente Sendo eu Eu virando a evaporadora Eu vou ficar Do meu lado direito Então os tubos Tem que entrar Para o lado direito Ela sai para o lado direito Da evaporadora E entra aqui Para o lado esquerdo Você de frente Beleza? Então eu aqui De frente Para a evaporadora Essa tubulação Ela não pode Vim por aqui Tá Porque os tubos Da tubulação Ela vai para lá Então Essa tubulação Ela tem que vir para cá Sempre entrando De frente Para a evaporadora Ela vem Para o lado esquerdo Sempre para o lado esquerdo Você de frente Para a evaporadora A evaporadora daqui De frente Vai entrar para o lado esquerdo Então a tubulação Tem que vir para cá Se você colocar O tubo para cá E deixar O técnico Na hora de fazer a instalação Ele vai ter que fazer Uma manobra aqui De 180 graus Para poder Conseguir isso aqui Além de fazer A brasagem Ele vai ter que fazer Uma manobra danada E isso vai te gerar Custo Na sua obra Então Eu não recomendo Você fazer isso daí Colocar sempre Para o lado esquerdo Beleza? Essa É uma das recomendações Que você tem Que tem Em campo Tá Você tem Que ter em campo Então por isso Que eu recomendo Você procurar Um especialista Nessa área Começar a fazer A pré-instalação Desde o começo Com a mesma pessoa Até o final Para você não ter Transtorno Você viu o primeiro vídeo Até agora Você vai entender Muito bem O que eu estou falando E eu tenho certeza Que a partir desse vídeo Você vai procurar Um técnico Em vez de escolher Qualquer pessoa Que está na sua obra E aproveitar ele Para querer economizar Na instalação Chega no final da obra Você vai ter que pagar Tudo e se envolve Beleza Feito a tubulação O mais importante Essas tubulações Depois que Feita Tudo preparado Um dos pré-requisitos Que eu ressalvo aqui Essa tubulação Na hora de passar O cano dela Ela tem que estar vedada Com uma fita Para que? Para que não entre poeira Ela está na obra Cortando piso Às vezes o pintor Está junto Pintando ali Entra a poeira Dentro desse tubo E amanhã O técnico Quando for instalar Vai ter que fazer Uma limpeza Vai ter que gastar Produto 141B Nitrogênio E isso vai sair Muito caro No final para você Além da mão de obra dele Então Ele tem que fazer isso Com a tubulação vedada Depois de tudo preparado Tudo certinho É hora de pressurizar Ele vai ter que soldar Um cano no outro E fazer a emenda Com um cano no outro E deixar uma válvula De serviço aqui E colocar o nitrogênio Pressurizar com nitrogênio Para que isso? Para saber Se não ficou Nenhum vazamento E evitar que entre bicho E evitar que entre água E acumula Excesso de sujeira Aqui dentro Porque o ar condicionado Ele é hermético Tá? Entre o compressor dele É hermético Não pode ter sujeira alguma Se caga dentro do compressor Você pode danificar A sua marca Água também não pode Então tudo isso Tem que ser evitado No começo Para que não chegue No final Você chegue tranquilo Beleza? Então tem que deixar Pressurizada Deixa aqui com 200 Até 300 PSI Pode deixar pressurizada Aí Como o técnico Vem aqui na hora De instalar o ar condicionado Ele vai cortar Essa válvula Vai sentir a pressão Saindo Vai saber Ele já vai ter a confiança 100% Que essa tubulação Não tem vazamento Então aí Tá tranquilo Nesse negócio da obra Beleza? Então Essa é uma recomendação Que eu fiz Pessoal Se ficar alguma dúvida Tiver algum complemento Se você quiser complementar Se quiser sugerir vídeos Escreva aqui embaixo Aqui nos comentários A gente vai fazer esse vídeo Vai trocar essa ideia Tá? Para a gente poder Dividir esse conhecimento aí E mostrar para você Cliente Que não é viável Você chamar um amador Ou aproveitar o seu pedreiro O seu pintor Para poder fazer Esse tipo de instalação Tem que ser uma pessoa recomendada No final Isso sai caro para vocês Quem paga É você consumidor Tá? Não vai ser o seu Pintor Nem o seu pedreiro Eu não estou menos prezando ele Eles tem o serviço deles Eles são especialistas nessa área Mas quando chega na hora da refrigeração Não invente moda Tá? Contrata uma pessoa que sabe Uma pessoa que vai te garantir 100% do serviço aí Beleza? Então é isso pessoal Uma das recomendações Que eu tenho para vocês É essa O próximo vídeo Eu vou falar sobre a instalação Elétrica dos aparelhos Isso é muito importante Tá? Essa é a parte mais importante Que a gente tem que Tratar aí Na sequência desse vídeo Beleza? Então eu fico por aqui Se ficou alguma dúvida Escreve aí Até o próximo vídeo Inscreva no canal Se não for inscrito Deixa esse like aí Se esse vídeo te ajudou Se você gostou das dicas Tá? E eu te aguardo aqui No próximo vídeo Um forte abraço a todos Ficam com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Tchau, tchau 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 Tchau